Fala pessoal, Tomás aqui no vídeo, hoje vai ser um novo vídeo aqui de jogando bola com um carro, vai ser 3 times versus 3 No último vídeo pessoal, eu fiz um gol com o carro, não só um gol, mas vários gols E também, hoje estamos aqui no novo capítulo, chapter 2, capítulo 2 Antes de iniciar aqui o capítulo 2 galera, deixa o seu like, também se inscreve aí no canal e ativa o sininho das notificações Vou começar aqui já em 3, 2, 1, comecei Capítulo 2 Mandei até um míssel aí, vamos lá, vou usar a velocidade e vou tentar fazer um gol novo Bora gol Não, o goleiro defendeu Vai, 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 joga a bola, não é pra chutar na verdade, carro não tem perna Vai, vai, pega a bola, rápido Vou ter que usar o nitro Será que acertei um míssel no cara, inimigo Vou jogar a bola pra cá, boa Vamos lá Vou com toda a velocidade Ah velho, o cara ali no meu time, ele mesmo me atrapalhou Vai, não, agora fui eu Vai, desvira, desvira Sai goleiro, remeci um míssel no goleiro Ah, a bola me encostou no gol Vai, joga a bola Chuta, chuta Vai ser agora Vai fazer o gol Boa, gol Eu quero ver até o replay Replay na tela Esse é o replay Tá jogando a bola ali, a bola veio É, joguei E caiu no gol Esse aí, gol aí, foi bonito, hein Já, joga a bola Fazer gol Fiz outro gol Fiz outro gol, véi Olha esse replay bonito Olha o gol Boa Já vai acabar já A partida Já só tem 10 segundos Já que tem só 10 segundos Eu vou eliminar aqui umas pessoas, né Pra ver se eu ganho alguns pontos Boa Eliminei um e vamos pro próximo Ganhamos de 2 a 0 Na verdade não ganhamos ainda não, galera Não ganhamos ainda não Vai ter Vai Ainda vai continuar Porque o capítulo 2 vai ter mais coisas Ah não, véi Me atingiram com o poder aí A bola tá indo pro nosso gol Vai, goleiro Defende Vai, bolinha Sai daqui Pra ir pro outro lugar Não é pra vir pra aqui, não Vai, joga pra lá Boa Rápido Vai, 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 vai Eu vou fazer o gol Eu vou fazer o gol, velho Eu vou fazer o gol Vai, vai, vai Sai, goleiro Oh, era pra ter explodido esse cara antes Será que vai dar pra fazer? Vai, vai, faz o gol Não Sai daqui Eu vou bater neles Você que tá aí atrás Sai daí Me congelaram Vai, me congelaram Mas agora eu voltei Tô de volta Vai, vai, vai Vai, vai Joga a bola A bola A bola tá lá Eu preciso acertar a bola aqui no gol Pra aí eu tenho que tomar cuidado Pra não ir pra direção do meu gol Vai, vai O cara do meu próprio time Tá me atrapalhando, velho Boa Me atingiram aqui com gelo e com míssil Mas a partida vai acabar E vamos ganhar Ganhamos De 2 a 0 Ganhamos de 2 a 0 E agora vamos pro É... Próximo Level 7 Level 7 Vamos lá Tô aqui de volta A gente logo um míssil lá no cara dos inimigos E já quero fazer o gol Gol, vai Vai Boa Fiz o gol Direto, velho Direto A bola caiu ali no campo Na arena E já Deu uma batida E já Foi no gol Vai Eu meti um míssil na bola Vai cair no gol Faz gol Não Tem que fazer o gol Ah, velho Quase Mandei um 360 aqui Eu tô preso aqui Peraí Já sei o que eu vou fazer Quer saber Eu vou mandar uma manobra aqui Eu vou fazer uma manobra bem louca aqui Pega a velocidade Eu vou tentar voar Ah, não deu pra eu voar Eu tô andando pelas paredes Isso foi um bug Vou estar aqui na câmera Normal Vamos lá A bola tá cá Vai, vai, vai Nossa, meu carro é muito lento Não, vem bolinha pra cá É pra cá Não é pra lá não Vem pra lá Vem pra cá na verdade Vai, vai A partida vai acabar Mas fizemos um gol no começo Então Vamos ganhar Já ganhamos já Faz outro Vai, vai, vai Faz o gol Ah, não deu Não acabou a partida Ainda não Ainda tem outra Explode, cara Fizemos um gol direto Pronto Fiz gol Oh, replay Eu quero replay na tela agora Gol Pronto Replay incrível Melhor replay do Brasil Já mandei um míssil na bola Vai, cai no gol Cai no gol Ah, não Míssil Mandei outro míssil na bola Isso não é uma bola comum, claro Porque se eu mandasse um míssil em uma bola comum Ela ia explodir Vou ficar aqui parado de boa Tem os caras aqui Eu vou eliminar eles Vou mandar um míssil aqui Um já foi Cadê o goleiro? Esse é o goleiro Olha o goleiro aqui Eu vou acabar com o goleiro Do time em liga Pronto Goleiro eliminado E agora é só fazer o gol Será que Vai, não Não A bola tá no nosso gol Vai, goleiro Não Não, não, não Não, véi Pior que eu mandei Uma batida muito forte Que a bola quase sai da arena Se saísse da arena Ia ser melhor do que fazer o gol E atingiram com o míssil aqui Tô atordoado Vou acabar com eles Atingiram com o míssil também Vamos lá Pega o nitro Boa É agora A partida vai acabar Ah Não tem nada não Pelo menos fizemos já dois gols E o time inimigo só um Então mesmo assim ganhamos E o ruim É, já que eu ganhei Vamos pro próximo Esse aqui é o capítulo 2 É isso, né Vamos nessa Level 8 Tem várias bolas aqui Não vou focar na primeira não Vou focar nas outras A verdade vai ser na primeira mesmo Ah não, véi Não Quase que atingiu o nosso time Que ódio Esse time inimigo tá muito chato Essa bola aqui é minha, véi Eu mesmo vou fazer esse gol Espetacular Boa Fiz o gol já Ótimo Tô feliz Outra bola aqui Vamos lá Mais um gol Fiz mais um gol Não deu pra ver Mas eu fiz Tá dois a dois Fizeram gol na gente também Dois a dois Preocupante Preocupante Preocupante, véi A bola aqui Eu vou fazer outro gol Vamos lá Golaço Nossa, quase ia botar uma manobra bonita aqui Duas bolas Essa daqui é minha Sai Nossa, esses trampolins que tem aí Atrapalham um pouco Elimina esse cara aqui logo Da equipe inimiga, véi Dá uma batida nele pra ele ser logo eliminado Tá com a vida quase no fiasco Elimina o dali E o daqui vai ser na batida E pronto Ninguém vai fazer gol aqui no meu time, não Vou ver Esses trampolins aí não tão me ajudando muito não, hein A partida vai acabar E tá 3x3 Não vai acabar Vai começar Outra Me eliminaram Ótimo Tô muito feliz agora O pior, véi Que a equipe inimiga fez 4 pontos Isso que é o pior Fata como eu Põe seu sonho pra rodar 4x3 A equipe inimiga venceu Na verdade ainda não venceu Vai ter outra O jogo nos deu uma segunda chance E que bom que ele nos deu uma segunda chance E eu não vou desperdiçar essa segunda chance Você aí não vai fazer gol aqui não, véi Já foi embora Vai explodir Aquele carrinho pequeno ali Queria fazer o gol Parecia um mini drone Com rodas Vamos lá Só tem uma bola agora Pra fazer o gol Vamos nessa Me jogaram pra longe Caí aqui Capotei tudo Tá 4x4 Quem fizer o gol Agora ganha E eu vou fazer esse gol Agora Vamos lá Vai, vai Esse trampolim atrapalhou pra caramba Vai, gol, gol Vai, vai, vai Precisamos Ganhar essa partida Porque se eu perder Eu vou ter que voltar tudo de novo E é isso que eu não quero Chuta pra cá Vai Sai daqui Ah não, véi Tô capotando A partida vai acabar 4x4 Se acabar com empate Todos ganharam Se for empate Sai, 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 sai Vai, vai Ah, não vai dar tempo É impossível de dar tempo agora Vai acabar a partida Então Deu empate 4x4 O meu time ganhou O time inimigo também ganhou Vamos pro level 9 Já vamos nessa Manda míssil ali no inimigo Já vou acelerar Eu quero fazer logo o gol agora Vou fazer esse gol aqui Bonito, hein Não Boa Fizemos gol Replay na tela agora Adição Replay Chutei a bola Aí a bola caiu lá E fez o gol Esse gol aí foi Espetacularmente Espetacular Será que? Outro gol, hein Outro gol Outro gol Vamos lá Fizemos gol Pronto Esse aí também foi bonito, hein A bola subiu lá O cara tentou impedir Da bola cair no gol dele E na verdade Ele atrapalhou Ele fez gol contra Não importa se foi gol contra O importante que foi O importante que foi a gente Mas Eu explodi ali Me deram um bocado de míssil Eu vou renascer agora Eu vou renascer agora Pelo menos Tem uma mina aqui Passei por ela Mas é a mina do meu time Que bom Será que, cara? Não Não Vou fazer gol no nosso time Não Não Gol 2x1 Velho 2x1 Isso é horrível Vai gol Por favor Gol Congelaram tudo Aí a bola também foi congelada Tem um poder aqui de gelo Ah, é um poder de mina Bota a mina aqui O cara pisou na mina E se deu mal Vamos lá Pega esse nitro Sai bola daqui Ah não, velho Outro gol não Mandou a mina lá no cara Pessoal Já que tá 2x1 Vamos continuar Vai Eu quero tentar fazer outro gol Chutei a bola Mas não foi o suficiente Não Não vai fazer gol aqui No nosso time, não Nosso time, não Nosso gol, não Vai, 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 vai Vou chutar aqui a bola Nossa Eu quase subi Eu tô subindo a arena Desce Não Vou fazer gol No nosso time Nossa Esse goleiro aí Do nosso time É bom Se não fossem Se não fossem Eles iam fazer gol Será que, cara Já eliminei um aqui Vamos Eu vou fazer o gol Pelo menos Pelo menos vou tentar Ah, defendeu o fila da mãe Explodiu o goleiro do time Só porque ele defendeu o inimigo Só porque ele defendeu a bola Me congelaram Não tô mais congelado Eu estava, né Míssel teleguiado Vamos mandar um míssel teleguiado Sai, cara Daqui A partida vai acabar Mas pelo menos Ganhamos Vamos dar um bocadinho Isso aí, vai Ganhamos E agora É o level 10 Quando eu terminar O level 10 Vamos pro próximo capítulo Eu fritei Eu fui no level 6 7 8 9 E agora o level 10 E pessoal Sempre no level 10 Vai ser Não vai ser futebol No level 10 No level 10 É Como que eu posso dizer Vai ser Mata, mata Vai ser um eliminando o outro Ali, ó Fecharam os gols Aqui é batalha, viu Não é futebol, não Já mandei um míssel No cara ali Míssel teleguiado Toma isso Nossa Esse motor aí Foi quase bom Ah, isso aqui vai ser Muito fácil, velho Já eliminamos o zoom Do time No ego O cara mandou o míssel teleguiado Eu vou mandar o meu Errei Agora acertei Ai, ganhamos Pessoal, foi muito fácil Galera, foi muito fácil Passar esse level Então Eu vou de novo No level 10 Porque foi muito fácil Foi muito fácil, velho Mas de novo Capítulo É Vamos de novo Ah, não Eu perdi Quer dizer Eu não posso desbloquear O capítulo 3 Porque Nesse level 10 Eu só consegui duas estrelas E eu tenho que conseguir Três estrelas Vamos lá Fecharam os gols ali Os gols Vamos nessa Mandei um míssel ali no cara Pegar esse poder aqui de escudo Toma essa batida E ainda é um míssel Um já foi eliminado Mandei um míssel no outro Tenho só mais um Eu vou mandar aqui Ali o cara Joga o míssel Ele tá com escudo Ele é forte Eliminamos Boa, ganhamos Boa, conseguimos ganhar E agora capítulo Vamos ver o novo capítulo 3 Capítulo 3 com mais coisas E novas coisas É Vamos nessa Eu não consegui três estrelas Véi Ah, não importa Vamos ver se pelo menos eu É, não consegui três estrelas E eu não vou conseguir desbloquear E o pior galera No level 7 Eu também não consegui três estrelas Eu vou votar lá no level 7 Estamos de volta no level 7 Não consegui três estrelas No level 7 Vamos dar um míssel lá nos inimigos E vamos nessa Gol Boa, gol Espero que agora eu consiga três estrelas Replay Vamos de novo O meu nitro acabou Sai daqui Sai daqui Vou eliminar todos vocês O daqui vai ser na batida Vou fazer outro gol, viu Eu tô logo avisando pros inimigos Já explode tudo aqui Vai, vai, vai Vou pegar aqui esse nitro Que é um frasquinho de nitro Onde que tá a bola, velho Ali Vamos fazer o próximo gol Pra gente fazer três estrelas Gol, 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 gol Sai, goleiro Não A bola tá perto do nosso gol Isso é horrível Se fizerem gol na gente Vai ser Quase que eu ia fazer Uma porcaria de gol contra O goleiro Filho da mãe do time inimigo Explodiu o cara aqui na pancada Pancada aqui Vamos lá Sai, goleiro Já explodiu o goleiro É a nossa chance Mais um gol Boa Replay na tela Esse gol aí foi bonito Vamos mais um A partida já vai acabar Mas talvez tenha outra Fiz o gol no último segundo, velho Na hora que a partida vai acabar Fizemos o gol Já tá aí o replay Pronto Agora espero que acabe logo Vai ter mais uma partida Eu mandei um míssia no inimigo Vamos nessa Eu quero fazer logo o gol Chuta a bola Vamos lá Vai, vai, vai Gol Sai, goleiro Não O míssil que eu lancei Atrapalhou Ah, eu tô piorando as coisas, velho Não Vai, goleiro Eu tô fazendo gol contra Eu vou fazer gol contra, velho Isso é horrível Daqui a pouco eu vou ser a vergonha Já chuta a bola Manda a bola pra longe Sai daqui Vou explodir logo os inimigos Já foi explodido E o outro também Pronto Pra ter pelo menos Paz Ah não, velho Não faz gol contra não Pelo amor de Deus Se fizer gol contra Eu vou acabar com todos vocês Porque eu acho que tem como Acabar com os aliados Ô bola Vem pra cá Não é pra lá não Que raiva Eu vou chutar essa bola Pra até Pocar ela Quebrar ela Sei lá Tô capotando aqui Com tudo Não Eu vou congelar a bola Não Ô véi Não Três a um Será que eu consegui duas estrelas Quer dizer Três estrelas É Vamos continuar Três estrelas Que bom Pelo menos E agora A última estrela Nesse modo Por que que eu não tô conseguindo Eu tenho que eliminar Duas pessoas Eu acho Vou ter que eliminar As três Vamos nessa Pegar um poder Aqui já vou Dar uma batida Brutal Nesse cara Ele ia mandar um Missy Me Ele ia mandar um Missy Me Já toma Essa explosão Kill Ah não Vou eliminar o cara Do meu time Explode daqui Explode Explode Ódio Eliminar o cara Do meu time Ah não Agora só tem eu Eu vou Eu vou fugir Vou Consegui ganhar Consegui ganhar Será que eu ganhei Pelo menos Três estrelas Por favor Três estrelas Três estrelas Três estrelas Ah Duas estrelas Duas estrelas Eu consegui O que que eu tenho que fazer Pra eliminar eles E conseguir três estrelas Tenho que eliminar o três De uma vez só O dali O cara que eliminou Eu não consegui Vamos lá Vou dar uma batida No daqui Sai daqui Inimigo Usa escudo Agora usa Míssel Finalmente Três estrelas Eu não tava conseguindo A estrela Do meio Porque eu tinha que eliminar Os três inimigos Tinha que ser eu Não o meu time Mas o que importa É que conseguimos Finalizar Tudo aqui E vamos Ver o novo capítulo Capítulo 3 Já tem até uma dinamite No capítulo 3 Deve ser algo Relacionado com Explosão Aqui é o level 11 Até o level 15 Tem outros capítulos Também pessoal Se vocês gostaram No vídeo Deixa um like Também se inscreve No canal Pra ter mais vídeos Desse E Esperem até o próximo vídeo Valeu Fui E tchau